Vamos continuar falando da agenda de candidatos. O candidato Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores, teve a agenda nessa quarta-feira, ali na região de São Raimundo Nonato. Ele participou de agenda nos municípios da Serra da Capivara, né? Essa região da Serra da Capivara, naquela região ali ao sul do estado do Piauí, bastante importante, polo de atração, de atenção em função das pesquisas ali, ao lado do candidato ao Senado Wellington Dias. E olha só, chamando a atenção também a presença do candidato Wilson Martins, do Partido dos Trabalhadores, do candidato a deputado federal. Estavam aí as lideranças políticas, Firmino Paulo também ali junto. Eles participaram dessa agenda que passou pelos municípios de São Lourenço e de Seu Arco Verde. Tanto o Wellington Dias quanto o Rafael Fonteles percorreram as ruas das cidades, cumprimentando a população, fazendo a apresentação dos seus nomes ao Senado e ao governo do estado, obviamente. E fizeram também discursos lá com a comunidade, como você vê aí nas imagens, quando o ex-governador, agora candidato ao Senado, o Wellington Dias, falou à população do município. Nós temos, inclusive, a fala do candidato Rafael Fonteles a respeito da agenda que cumpriu na região. Nessa quarta-feira estamos visitando municípios da região da Serra da Capivara. Próximo aqui é São Raimundo de Nonato, estamos aqui em São Lourenço do Piauí, uma caminhada, conversando com o povo e falando das nossas propostas, principalmente de geração de trabalho, emprego e renda, apostando na agricultura familiar, no pequeno negócio e também nas potencialidades que essa região tem, inclusive no turismo. Também vamos a Disseu Arco Verde, quase fronteira com a Bahia. Também vamos a Dom Inocenso, que tem toda uma potencialidade no setor agropecuário aqui do Piauí, dessa região da Serra da Capivara. E também vamos a Coronel José Dias, ali no coração da Serra da Capivara, finalizando o nosso dia na procissão de São Raimundo de Nonato, que será às 17 horas, um momento também de muita fé, de pedir bênção de Deus para iluminar a gente, a todo, o povo e a família, as famílias dos Piauíes. Estão muito felizes aqui de voltar mais uma vez à região de São Raimundo de Nonato, ao querido território da Serra da Capivara. O candidato ao Senado, Wellington Dias, também falou da visita que fez à região. Estamos aqui na cidade de São Lourenço, aqui já quase na divisa com a Bahia. Aqui, eu me lembro, era uma região muito isolada. E nós tiramos do isolamento, tiramos do isolamento, tanto em relação às rodovias, hoje uma ótima rodovia, aqui integrada com o Dom Inocenso, com o São Raimundo de Nonato, enfim, com toda essa região. Além disso, integrada com energia, com carga elétrica, com comunicação moderna, com condições de internet, de qualidade. Aqui também, o ciclo completo da educação. Aqui tem ensino infantil, tem ensino fundamental, médio, superior. A garantia de apoio aos agricultores aqui, investimentos em várias áreas. E o compromisso assumido aqui pelo governador Rafael, com todo esse time, integrado com o presidente Lula. Eu quero estar lá no Senado para ajudar a liberar o máximo de projetos, recursos, para São Lourenço, para o Piauí, para essa região. E, com certeza, com o objetivo de melhorar a economia, melhorar o social, melhorar todas as áreas, se Deus quiser. Bom, vamos falar um pouco dessa região. Região ali de São Raimundo de Nonato, onde está o município de São Raimundo de Nonato. E tem também a cidade de Seu Arco Verde, São Lourenço. Elevaldo, qual é a característica dessas regiões, no que diz respeito a climáticas, primeiro? É, o semiário do Piauí, é o coração do semiário do Piauí, o cristalino. É um bioma bastante típico para aquela região. Sobressai a Serra da Capivara, a Serra das Confusões, e vários municípios que estão ali ao redor de São Raimundo de Nonato. São Raimundo de Nonato, que é a cidade, eu diria assim, o município polo dessa região, que envolve também o Coronel José Dias, onde falou de lá o candidato ao Senado Wellington Dias, Rafael Fonteles, que fica ali no pé da Serra, na entrada do Parque Nacional da Serra da Capivara. O Coronel José Dias tem do Inocêncio, São Lourenço, dirigiu ao Arco Verde, que já fica na divisa com o Estado de Pernambuco. Então, é uma região importante, do ponto de vista da geopolítica, se não tem essa densidade eleitoral acentuada, mas ela é bastante importante do ponto de vista das decisões que são tomadas. E tanto é que ontem esteve em São Raimundo de Nonato o candidato Silvio Mendes, participando lá dos festejos à noite, numa celebração. E hoje está Rafael Fonteles e o Wellington Dias, que vão participar da procissão de encerramento dos tradicionais festejos de São Raimundo de Nonato. Então, é uma região que qualquer campanha eleitoral você não pode deixar de lado. E do lado do grupo governista, destaque para o senador Marcelo Castro, que é de lá, a base muito forte lá na região, no plano mais estadual aqui da Assembleia, o deputado Hélio Isaías, que também tem uma base forte lá, a prefeita de São Raimundo de Nonato. Prefeita Carmelita. A prefeita Carmelita, pois é, a prefeita de São Raimundo de Nonato, Carmelita Castro, que já não é mais do Progressistas. Então, tem uma base bastante forte naquela região, a base que hoje dá sustentação política, a chapa encabeçada por Rafael Fonteles. Lídia, é bem verdade que as percepções, às vezes, da gente, são um pouco diferentes do que de fato está acontecendo. Mas, a percepção que eu tenho é que Silvio Mendes, embora tenha tido essa agenda lá na região de São Raimundo de Nonato ontem, tem concentrado um pouco das energias na capital, enquanto o Rafael tem percorrido um pouco mais algumas regiões do Estado, inclusive contabilizando cidades por dia. Essa é uma impressão? É natural que seja assim nessa fase da campanha? No momento da campanha, na pré-campanha, Silvio Mendes, com Iracema Portela e Joel Rodrigues, percorreram quase os 224 municípios do Estado. No interior do Estado, assim como esse grupo da base, o Progressistas tem uma base robusta de lideranças, como prefeitos, vereadores. E Silvio, depois que começou, de fato, a campanha, no dia 16 de agosto, ele começou a dar uma atenção mais especial aqui em Teresina. E o que a gente observa agora é que lideranças do interior estão vindo aqui para a capital, participando daqueles momentos de adesões, de momentos que movimentam a campanha de Silvio Mendes. Mas ele não deixa de andar no interior do Estado, de tentar percorrer o máximo de municípios possíveis. Nesse momento de início, ele foca até mesmo na sua propaganda na TV e rádio, na sua relação com a capital, com Teresina. Então, ele focou muito nesse início aqui na capital. E, num próximo momento, a gente vai ver essa mudança, o que é natural, o interior chamando mais atenção e tendo a maior participação do candidato. A capital é meio que o outdoor da gestão de Silvio Mendes. Opa! Não é isso, Lídia? É meio que o outdoor de Silvio Mendes. É, e hoje, no aniversário dele, ele escolheu estar aqui na capital, participar desse momento no shopping da cidade, que é que eles colocam como um símbolo das gestões de Silvio Mendes como prefeito da capital. uma obra que teve ali a sua importância na geração de emprego e também na forma de dar dignidade àquelas pessoas que viviam ali como os camelôs nas ruas do centro da capital. Então, o Silvio considera isso uma grande obra e hoje, no dia do seu aniversário, ele fez questão de estar ali, mesmo que rapidamente, foi algo muito rápido, mas fez questão de estar lá no shopping da cidade. Vamos trazer a agenda dos candidatos ao governo do Estado aqui no nosso Jornal do Piauí. Voltando agora para falar de Coronel Diego. Coronel Diego Elivaldo Barbosa tem aí agenda importante em setembro. Ele vai ser um dos nomes aí que vai puxar as manifestações do dia 7 de setembro favoráveis ao movimento de Jair Bolsonaro. É, e ele fez esse anúncio hoje enquanto gravava programas para a propaganda eleitoral na TV. Vamos acompanhar. No estúdio, o candidato Diego Melo intensifica gravações para a propaganda eleitoral na TV. No conteúdo, exalta o bolsonarismo, ataca adversário. Hoje nós representamos a única via de mudança de verdade para o Piauí, juntamente com o presidente Bolsonaro, os bolsonaristas, o povo cristão, quem defende Deus, pátria, família e liberdade nesse Estado. Então, estou muito feliz, se as pessoas compreenderam que o Bolsonaro tem candidato no Piauí, que eu sou o candidato do presidente Bolsonaro, diferente do outro que defende um bandido que foi condenado em primeira, segunda e terceira instância, que tem, hoje representa a corrupção desse país que destruiu a Petrobras, que é, teve todo o seu staff, ministros, tesoureiros do seu partido condenados por crime de corrupção. Nós estamos do lado de um presidente que tem feito muito por essa nação e principalmente pelo Piauí. Diego Melo anuncia manifestação bolsonarista no dia 7 de setembro em Teresina e será também ato de campanha. E eu aproveito para convidar todos dia 7 de setembro aqui em Teresina nós vamos fazer a maior carreata da história de Teresina. Todos os cidadãos de bem do Piauí, porque quem comemora 7 de setembro é o cidadão de bem, estão convidados, venha de verde e amarelo, assim como chamou o Bolsonaro, para aqui no Piauí nós darmos também o nosso grito de liberdade. O candidato também falou sobre o porte de arma no dia da eleição. O TSE vetou em áreas próximas às sessões eleitorais, sob forte protesto de lideranças nacionais do PL. No Piauí, o candidato do PL ao governo do Estado preferiu evitar confronto com a justiça eleitoral sobre o veto decidido ontem para o porte de arma no dia da eleição. Mas, em poucas palavras, Diego Melo disse o que pensa sobre a decisão. Eu entendo como mais uma decisão questionável. A gente, como cidadão e hoje como candidato, tem que ter receio até de falar desse assunto, mas eu não vejo sentido nisso. Nunca tivemos esse problema. Comentido mesmo, né, Livaldo? Sentidamente tentando manter a prudência para evitar problemas. Agora, que o 7 de setembro vai ser um dia diferente, por ser um período também eleitoral, pela identidade de Jair Bolsonaro com a data, Livaldo, não tenho dúvida de que será. Ah, promete, sim. Vai ser um dia importante, interessante, que vai exigir muito trabalho nosso, inclusive, de cobertura, de esforço de mostrar como vai ser esse 7 de setembro. Primeiro, no meio de uma campanha eleitoral extremamente radicalizada no Brasil, dos Estados também. E, além disso, nós teremos já de manifestações tradicionais, como o grito dos excluídos, os desfiles cívico-militar, e agora com esse componente que acompanha, politicamente, ideologicamente, o presidente Jair Bolsonaro. Então, nós teremos manifestantes para todo gosto. É o cardápio o mais variado possível, em 7 de setembro. Inclusive, Lídia, com as programações já previstas do grito dos excluídos, dos movimentos de esquerda, prometem também ocupar as avenidas para fazer um protesto contra o movimento de independência. É, o ato que todos os anos acontece ali, ao lado dos desfiles de 7 de setembro, a gente sempre acompanha o movimento do grupo dos excluídos, do grito dos excluídos, com a participação ali maciça, de lideranças ligadas aos partidos de esquerda, principalmente os partidos de extrema esquerda. E, este ano, o que chama a atenção, esse momento de polarização política, desse acirramento político que nós estamos vivendo, é claro que isso vai ter um impacto nos desfiles do 7 de setembro e também no ato do grito dos excluídos. Bom, dentro dessas histórias de movimentos, de lideranças, apoios, mudanças de lado, palanques novos, teve uma mudança bem pontual, Lídia, mas muito importante. O apoio que João Vicente Claudino anunciou ao candidato ao Senado da chapa de Gustavo Henrique, do Patriota. É, isso repercutiu no Patriotas. Hoje eu conversei com o Gustavo Henrique. Ele fala sobre esse apoio a Dom Lote e coloca a possibilidade de uma conversa com o João Vicente Claudino. Vamos acompanhar. Eu, particularmente, recebi com muita tranquilidade e naturalidade, né? Porque eu conheço a história política do ex-senador e empresário João Vicente. É uma satisfação, ficamos gratos com isso, queira ou não queira. O apoio do cidadão João Vicente, um voto qualificado e um formador de opinião como ele, que foi mandatário, né? Foi senador da República, inclusive, atravessou um momento histórico do país, umas crises políticas, de escândalos, sem nenhuma nódoa, nenhum respingo. É natural que nós recebamos com muita alegria esse apoio. E o nosso candidato a senador, também com muita naturalidade, recebeu surpreso, né? Claro, porque por não conhecer ainda a pessoa do ex-senador João Vicente, mas já conversamos a respeito. Somos gratos. Eu acho que passa pela linha de caráter de qualquer pessoa a gratidão e a lealdade. A lealdade, ela é importante. E o ex-senador, ele sempre se demonstrou leal às suas convicções. Nós não temos nada a retocar em relação ao comportamento pessoal, digo, de forma da gratidão, da lealdade. E como ex-senador, como aquele que exerceu um mandato, né? Então, não há o que retocar em relação a isso. Ele já deu apoio a Silvio Mendes, né? Disputo pelo governo. Mas você aí, depois desse apoio a Don Lott, pode buscar uma conversa? Com toda certeza. Afinal de contas, ficamos sabendo aí, inclusive por um jornalista de credibilidade, um colega seu, o Elivaldo Barbosa, né? Que o mesmo pediu aí a desfiliação do Podemos. Por que não ele ser um patriota, né? Um patriota independe de ser de direita ou de esquerda. Ser patriota é amar seu Estado, seu país. Fazer com que as coisas aconteçam, não ser omisso. E o ex-senador João Vicente, ele não é omisso. Está aí, se posicionando. E por que não receber esse apoio? E esse apoio será muito bem-vindo. E por que não recebê-los nas ordens do nosso patriota? O convite está até sendo feito aqui agora. Está bom, senador João Vicente? Venha para o patriota. Ajude-nos a construir uma opção, né? Uma opção real, uma opção concreta de desenvolvimento para o Estado do Piauí. E a via e o caminho está aqui, no patriota. Fatos, né? O João Vicente saiu do Podemos. Fato também que aderiu ou anunciou o apoio ao candidato a senador pelo patriota. Agora, Lídia, anunciar apoio como candidata a governador ao candidato a governador. Gustavo Henrique, vai ser assim tão simples? Olha, João Vicente Claudino já deu seu apoio a Silvio Mendes e ele não manifestou a retirada desse apoio até agora. Então, se entende que João Vicente Claudino, até o momento, dá o seu apoio a Silvio Mendes. Apesar de João Vicente Claudino, o apoio dele ser mais um voto do que, na verdade, ele fazer campanha, participar de movimentos. Esse apoio deve ser dele lá no dia 2, votando em Silvio Mendes, mas a gente não viu o João Vicente Claudino, depois daquele ato de adesão, o João Vicente Claudino participando de nenhuma movimentação da oposição desse grupo de Silvio, nem aqui na capital, nem no interior do Estado. Ele deu o seu voto a Don Lott, depois que Fábio Sérvio retirou a sua candidatura. E João Vicente Claudino anunciou essa desfiliação do Podemos. Fábio Sérvio também vai se desfiliar do Podemos, mas é muito difícil um apoio a Gustavo Henrique. Agora, ele pode fazer esse convite para que ele se filie ao Patriotas, ao Partido Patriotas. E aí, João Vicente Claudino vai avaliar, agora que está sem partido, vai avaliar aí um outro caminho partidário. Vamos falar agora da agenda de outros candidatos ao governo do Estado do Piauí. Aqui na tela para você, a agenda de Geraldo Carvalho. Às 9 da manhã, teve reunião interna com a equipe de campanha e daqui a pouco, às 12h30, tem entrevista. Geraldo Carvalho, candidato a governador pelo PSTU. A candidata Madalena Nunes, do PSOL, às 7h30 da manhã, concedeu entrevista. À tarde, também tem entrevistas, daqui a pouco, às 3h. Às 7h da noite, tem reunião com vizinhos na casa da própria candidata Madalena, na região onde ela mora. Lourdes Melo, do PCO, às 8h, participou de manifestação no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, às 11h. Às 18h, participou de um bandeiraço na Avenida Frei Serafim, com a Avenida Coelho de Resende. Às 2h da tarde, visitou o Tribunal Regional Eleitoral, TRE. E, às 18h, tem reunião de planejamento da sua campanha. Jesse Lima, do PSC, teve reunião interna com o diretório do PSC e, às 13h, participou de uma entrevista. Ravena Castro, do PMN, não divulgou a agenda para hoje. É isso. Eu quero falar agora a respeito de um assunto que é um processo aberto na Câmara de Vereadores, ou que estava em discussão na Câmara de Vereadores, sobre a possibilidade de um impeachment do prefeito da cidade de Terezina, doutor Pessoa. Esse processo chegou a ser aberto, na verdade, Lídia? Como é que ficou esse assunto? Qual é o debate que gerou na Câmara de Vereadores? Qual o destino que esse assunto vai ter? E a motivação, né? Hoje, a Câmara de Terezina teve sessão e o principal assunto foi essa discussão sobre um pedido de impeachment do Ministério Público com relação à chapa de doutor Pessoa e do vice Robert Rios. E a discussão é que o presidente da casa, o vereador Jeová Lenká, já arquivou um outro pedido, que era um pedido do Cidadania, quando o Austin Bonfim era pré-candidato ao governo do Estado pelo partido. Mas Jeová não arquivou esse pedido de impeachment, que é o pedido de impeachment do Ministério Público. Hoje, o vereador Dudu, do PT, que é um dos principais aliados do prefeito lá na Câmara de Terezina, surpreendeu a todos ao apresentar um requerimento solicitando o arquivamento desse pedido de impeachment que continua ali na gaveta do presidente Jeová Lenká. E Dudu tentou articular lá na casa uma base, um coro de votação para que esse pedido de arquivamento fosse votado hoje lá na casa, mas não tinha um número suficiente de vereadores. E outra questão, o presidente da casa, Jeová Lenká, reagiu, ele, Valdo, contra esse requerimento do vereador Dudu, porque, segundo Jeová, quem tem ali o poder de arquivar é ele. E, segundo ele, o requerimento deveria ser um requerimento solicitando que o presidente da casa arquivasse o pedido de impeachment contra o prefeito doutor Pessoa e não o requerimento já pedindo ali o arquivamento desse pedido de impeachment. A questão é que o vereador Dudu não conseguiu o coro suficiente, não teve o número suficiente de vereadores nem da base do próprio prefeito para votar o arquivamento desse pedido de impeachment e segue lá na Câmara. E quem tem ali o poder de colocar para votação ou não o pedido de impeachment é o presidente Jeová Lenká. Ele já arquivou o primeiro, o segundo continua. Lídia, então só para a gente explicar para o telespectador, não tem um processo correndo, né? Não existe um processo de impeachment, tem um pedido para que esse processo se inicie e que é aí que vem a dúvida, diante da posição do próprio Jeová. Os vereadores apreciam ou basta o presidente apreciar? O presidente, ele tem o poder de colocar o pedido de impeachment na pauta. Quem decide os projetos que vão ser votados, o que entra na pauta de votação é ali a mesa diretora, mas, claro, o presidente tem o poder maior de decidir e vetar que um projeto entre ou não. Para que esse pedido de impeachment entre na pauta de votação e possa ser apreciado pelo plenário da casa, isso depende se Jeová Lenká vai colocar ou não na pauta. O que ele coloca é que o requerimento deveria ser solicitando que o presidente arquivasse. Ou caso, né, algum vereador queira que esse projeto, esse processo de impeachment chegue até o plenário da casa, tem que chegar ali um acordo com o Jeová para que ele coloque na pauta e aí... Que ele seja apreciado. Aí o que passa é ser votado pelo plenário. Bom, então, tecnicamente o processo não existe assim, né? Não está correndo, né? Ele está para a apreciação. Então, a gente diz, né, está na gaveta do presidente, ali da mesa do presidente. Ele pode, a qualquer momento, colocar para votação ou não. No atual cenário, ele é aliado do prefeito doutor Pessoa, mas ele não arquivou esse processo de impeachment. Arquivou apenas aquele que era do cidadania pedindo o impeachment apenas do prefeito doutor Pessoa. Esse processo pede o impeachment da chapa, né, da colegação ali doutor Pessoa e Robert Hill. Robert Hill. Bom, é um cenário ali, Valdo Barbosa, que é, seja, enfim, não existe um processo correndo, como a Lídia já explicou, mas não deixa de ser crítico. E aí precisa, claro, do apoio político, né, na Câmara. Ah, claro. A atribuição de deflagrar, de dar início ao processo de impeachment é do presidente do parlamento. Seja Jeová Alencar, seja Enzo Samuel, quando assumir no próximo ano, da Câmara Federal, da mesma forma. O presidente Arthur Lira, por exemplo, já tem dezenas de pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ele não deu entrada em nenhum. Por quê? Porque é atribuição regimental, constitucional, no caso, e aqui, da lei orgânica do município, essa atribuição que cabe somente ao presidente da Câmara. Agora, é claro que essa questão está já sendo contaminada pela política. Todos sabem que Jeová Alencar tem uma densa e fiel bancada aliada, eu diria até que majoritária, na Câmara Municipal de Teresina. E o vereador Dudu tem um alinhamento com o prefeito, doutor Pessoa, e hoje está num campo oposto, considerando a disputa política estadual. Eu diria, Lídia, num palpite aqui, que esse pedido vai permanecer na gaveta do presidente Jeová Alencar, trancado, e ele escondeu a chave. Ele só vai mostrar essa chave depois da eleição de 2 de outubro.